E aí família, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E a tão esperada viagem Finalmente saiu, depois de ser adiado por várias vezes A gente finalmente veio Vim dormindo de lá aqui Você tá vendo que causou uma confusão, gente? Eu tô revoltado com ela Que confusão? Você que ficou E uma planta e ela pra trás Que confusão, os brincos vão me chamar de barra Falando muito Uma coisa chata, que vocês sabem que ela é Vou terminar esse vídeo lá Gente, é o seguinte A gente veio aqui no Zoológica E a gente vai mostrar tudo pra vocês Veio eu, Tita Vou ficar que o canal é meu, fala Eu não mandei você sair não Gente, deixa o like, se inscreva E ativa o sininho Se esse vídeo ficar muito grande Talvez eu vou dividir ele em algumas partes Assim, parte 1, parte 2 Pra gente não dar viagem perdida Já que a gente já veio aqui É isso, gente Deixa o like, se inscreva E ativa o sininho E vamos com a gente Valeu! Não vou com você do meu lado, não Não vou com você do meu lado, não Porque eu não aguentei vir com o Flavinho, não Ainda falou que eu ronquei, Flavinho Porque o homem tava recravando Mas você tava arrumando Tava uma coisa absurda E como foda te falar Que eu vou pôr uma caixa de barro Querendo dizer o que? Que tá com bapho Eu mando ela chupar a balinha house Antes de sair Eu não vou com o papai Se você tirar o outro Ela tá comendo barrinho de chocolate Mas não resolve nada não Ela tem que chupar uma caixa de barro Vocês são dois ondales Viu gente, eu falo pra ela chupar a balinha house Gente, é o seguinte Agora a gente já chegou aqui O carinha foi lá comprar os ingressos Porque a gente veio com a excursão Com o pessoal ali Aí o cara foi lá comprar os ingressos Pra gente poder entrar lá dentro do zoológico Pra ver as coisas Os animais Olha, não chama papai não Qual dos animais você mais tá ansioso pra ver? Ó, eu tô ansioso pra ver os felinos, gente Porque eu sempre me senti um felino assim Eu sempre me senti assim Eu não vou sair, eu quero me tirar de tudo Eu sempre me senti assim Um pouco meio felino Um lado felino dentro de mim Isso aqui parece o Jardim Sabedinito, né? Tá com uma... Olha aqui, gente Olha o chocolate Ela comeu uma barra Olha Olha só Ela comeu uma barra Mas tá muito ruim, Fábio? Tá muito Vai comprar uma barra Muito, muito não tá não Olha só, gente Eu não vou ficar dando confiança de Fábio E o Buda querer acabar comigo não Gente, é o seguinte Já pegamos nossos bilhetes O que que aconteceu? É, quando a gente... É, o Fábio Quando a gente comprou o negócio A gente não sei se a gente leu errado Não, você é burro Que você planejou a viagem Você não leu direito Mas, é, pra... Teria incluso o aquário Pra ir no aquário Ao zoológico No museu No museu Não queria ir Aí eu tô cobrando por fora Aí você tem que pagar o do aquário E tá R$60,00 Eu não vou pagar R$60,00 pra ver peixe não, gente Vou ao menos não vou dar uma voltinha no Rio Pra fazer horas Então a gente só vai no zoológico mesmo Se a gente voltar outro dia A gente decide se a gente vai Ver os peixe ou não Vamos começar, família Uhum Eu tô nem pra fazer xixi Ó, você não mijou no ônibus Por quê? Ai, porque na hora de descer Eu vou ter que segurar agora Ó a gritaria A Isabel tá igualzinho Tita no ônibus Tita em casa Gente Ah não, tia Tá mico leão, menina É mico leão Aqui, ó Aqui, gente Aqui é a ala do mico leão Por isso que tá essa gritaria Não, mas é agora a cadeira Essa arara que tá gritando lá Larga de passar vergonha Essa aqui é o lugar dele Gente, por conta do reflexo Não dá tanto pra ver Mas ele tá dentro do... Do negocinho O que que é isso? Não é orubu Não é orubu Isso da orubu É preto, hein É guarai Guarai É flamingo, né? Que flamingo, tia Não dá tanto Não dá tanto ali na árvore gente ali em cima menino ali atrás só eu não tô vendo não pra isso tem tela ela não fará uma doente não foi meu amor é louro gente aqui nessa ala são mais as aves assim arara tucano cebolão aí você tá sentindo no meio dessas aves toda por enquanto estão gritando muito falou que é bonito só pra vocês achar o que que ela é apreciada de aves é um lado para não cagar na minha vida então despreguiça achei frávio o 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 tita tá pegando sol gente a tartaruga ela até que saiu do casco olha o pescoço vê se um cagado faz isso realizei meu sonho gente minha vida eu vivi pra isso eu não saio do discovery channel que isso tia tá eu sempre foi meu sonho gente ver um bicho desse de perto e o seu essa daqui já tava querendo enfiar uma arara dentro da bolsa gente vai ser presa qual sua expectativa tia tá minha expectativa é achar um banheiro pra urinar e uma garrafa de água pra beber ver que eu estou com muita mas tô gostando do parceiro achei minhas amigas tá vendo aí eixo tem cobra aqui o o o o o o tem uma clarinha e uma moreninha amiga ali aqui a cabeça da amarela o 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